Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo a tabela atualizada do Brasileiro Série A após 4 jogos da vigésima rodada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0, Coritiba 2, Flamengo 3, Bahia 4, Bragantino 0, Santos 2, Grêmio 1. Primeiro lugar Botafogo 48 pontos, 20 jogos. Segundo lugar Palmeiras 37 pontos, 20 jogos. Terceiro lugar Flamengo 35 pontos, 20 jogos. Quarto lugar Fluminense 34 pontos, 20 jogos. Quinto lugar Grêmio 33 pontos, 19 jogos. Sexto lugar Bragantino 32 pontos, 20 jogos. Sétimo lugar Atlético Paranaense 31 pontos, 19 jogos. Oitavo lugar Fortaleza 29 pontos, 20 jogos. Nono lugar Cuiabá 28 pontos, 20 jogos. Décimo lugar São Paulo 28 pontos, 20 jogos. Décimo primeiro Atlético Mineiro 27 pontos, 20 jogos. Décimo segundo Cruzeiro 25 pontos, 20 jogos. Décimo terceiro Corintias 24 pontos, 19 jogos. Décimo quarto Internacional 24 pontos, 20 jogos. Décimo quinto Goiás 22 pontos, 19 jogos. Décimo sexto Bahia 21 pontos, 20 jogos. Décimo sétimo Santos 21 pontos, 20 jogos. Décimo oitavo Vasco da Gama 16 pontos, 19 jogos. Décimo nono Coritiba 14 pontos, 20 jogos. O vigésimo América Mineiro 10 pontos, 19 jogos. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Agora o jogo que falta para completar a rodada. Goiás e Atlético Paranaense. Segunda-feira às 20h no Aile Pinheiro Serrinha. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada. E compartilhe com seus amigos e familiares.